Uma parada de rua com muita música e acrobacias circenses marcou a estreia do Festival Internacional de Londrina na Exposição Acropecuária 2010. Um cortejo com a presença da escola de circo e o grupo Batuque para o Vizinho desfilou pelas ruas do Parque Neibraga e surpreendeu quem visitava a feira. Engolidores de fogo, acrobatas e diferentes instrumentos musicais chamaram a atenção do público, acostumado com as atrações tradicionais da exposição. É muito gostoso, ainda mais que é uma coisa de cultura popular, né? Valoriza, valoriza artistas de circenses e tal, é bem legal, bem bacana. Até o encerramento da Expo Londrina, o Filo promete mais dez apresentações com grupos locais do Rio de Janeiro, São Paulo e Argentina.